Oi pessoal, tudo bom? Quero tirar uma dúvida com vocês. Eu não sei se a maioria de vocês já ouviu falar em edital verticalizado. Eu fiz o edital verticalizado do concurso de AML de 2010. Eu converti e eu quero ver se pra vocês é interessante pra ajudar nos estudos, tá? Se for, eu vou deixar disponível que lá na minha bio tem os links pra entrar no grupo do Telegram, pra acessar diretamente a página do YouTube. E se pra vocês é interessante o edital verticalizado, eu disponibilizo o link pra vocês terem acesso, tá? Mas me mandem um direct ou até eu vou colocar uma caixinha de uma enquete, sim ou não, se é interessante pra vocês, tá bom? Se for, daí eu deixo disponibilizado pra ajudar nos estudos, tá bom? Um beijo!